Você tem que me mal! Vamos fazer tudo, me calmo, no randado! Vamos começar ou não vamos? Simbora, tudo lindo! Tudo mundo comigo assim! É, mas já não! Só forró! Forró! Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, eterno, eterno e de paixão Como anjo, você apareceu na minha vida Enquanto a solução, você aventura Que orgulho Você vai estar passando no meu coração Vida menina Colônia e docente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e caízas Eu sei pra solidão Só você, pra mim fazer feliz Agora que a vida não me conectou, tudo comigo! Anjo, abre o som Não vai embora, eu tô te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quer abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho Vivendo só você e eu Vida menina, com a inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e caízas Ó, vou! Ó, olha galera, me diga Que coxa aí? Ai Eu não bato mais não, hein É uma música pra uma outra Quem tá gostando? Mais uma